Olá, seja bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje agora, eu quero fazer um vídeozinho bem rápidozinho, só para mostrar para você, você que está com um problema aí, para estar conseguindo aí seu auxílio emergencial por causa da, talvez, de algum problema com o seu CPF e tal, com a Receita Federal. Então eu resolvi fazer esse vídeozinho para mostrar como que se faz o passo a passo aí para você regularizar e também ver se tem algum problema aí com o seu CPF junto à Receita Federal aí, que talvez, devido a esse problema, você talvez não está conseguindo aí já agilizar aí o seu procedimento via aí a solicitação aí da sua ajuda emergencial, né? E também, claro, não só nesse momento agora, mas daqui para frente ou qualquer outra situação, se você tiver algum problema aí com o seu CPF via com a Receita Federal, então esse vídeo aí serve também para que você entre aí dentro, saiba se tem algum problema, você vai saber como e também como resolver esse problema, tá bom? Então, bora lá para a minha tela, eu vou mostrar para você como é que você faz. Bom pessoal, primeiramente eu vou mostrar aqui, você entra aqui nesse site, que é esse aqui, vou deixar na descrição do vídeo, tá? E vai estar no nosso site também. Então eu vou deixar o site na descrição do vídeo, vai estar esse link que também vai estar ali na descrição do vídeo para você acessar. Você acessa esse site aqui para você colocar aqui o seu CPF, sua data de nascimento, e você vai clicar em consultar. Claro, primeiramente também aqui, vai clicar aqui, não sou um robô, e depois vai clicar em consultar, ele já vai dar aqui se você está com o seu CPF regular ou está com algum problema, né? Se estiver com algum problema, você precisa regularizar o seu CPF para regular ele gratuitamente, tá? Então assim, aqui passamos essa parte aqui para você verificar, e se você viu que está regular ali, deu ali que o seu CPF está regular, está tudo certo, tá? Não precisa fazer mais nada. Se tiver algum problema, então, você vem para essa parte aqui, esse link aqui, também, ó, vou estar deixando na descrição, esse link. Você vai clicar aqui, ó, em CPF, tá? Para fazer, para regularizar o seu CPF daí. Então você vai vir aqui em regularizar cadastro CPF, depois. E depois disso, pessoal, você vai clicar aqui embaixo, aqui, ó, onde fazer o pedido de regularização. Aqui, ó, grátis, ó. Pela internet, seu CPF estiver na situação cadastral suspensa. Então você vai clicar aqui, ó, nesse azul, é, tá? Ele está com um link azulzinho. Você vai clicar nele aqui, ó, clicou em cima, vai abrir essa aba aqui, ó. Opa! Vai abrir essa aba aqui, pedido de regularização do CPF. Para regularizar seu CPF. Então vai preencher todos esses dados aqui e vai enviar. Bem simplesinho e fácil para você regularizar o seu CPF. Então beleza, pessoal, o videozinho é isso. É só uma informativa aí, uma dica de como fazer o passo a passo aí para você que está com o seu CPF, com problema aí. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal para sempre estar recebendo notificações aí de vídeos novos. se inscrever também para ter anúncios aí e vídeos sobre redes sociais, tecnologia, muito mais aí dicas também, tutoriais e tudo mais que a gente faz aí, tá bom? Se você, se eu tenho conseguido ajudar com esse vídeo, se foi o suficiente, foi legal para ti, então dá uma força para nós também se inscrevendo no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.